Fala rapaziada, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se ainda não é inscrito rapaziada, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Nós temos três notícias, uma que eu desconfio bastante e duas ali pra gente debater, na verdade uma não é notícia, duas são de fato notícia pra gente gerar um debate, acho que todo mundo vai acabar vindo aqui muito mais pela do Abel, né? Mas eu acho que as três tem uma devida importância pra gente trocar uma ideia, então quem estiver chegando aqui eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e não esquece de passar aqui na descrição também e no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo, conheça a Resolve Proteção Veicular, se você tá querendo colocar um seguro, tô aqui pegando aqui o contato deles pra mostrar pra vocês, se você tá querendo colocar um seguro automotivo num preço justo, tá? Conheça a Resolve Proteção Veicular, se você clicar aqui no primeiro link, vai abrir o WhatsApp deles aqui ó, de atendimento e aí você fala que você viu, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês ó, fala que você viu aqui do canal, tá? Esse WhatsApp aqui vai ter a foto da Resolve Proteção Veicular, é só você chamar os caras, fala que viu aqui e é importante aí a gente explicar que é num custo bem mais acessível do que o convencional, então não esquece, corre lá, chama os caras, porque aí você já consegue adquirir pra esse ano, né? E já abrir o próximo ano aí com mais tranquilidade, né? A gente sabe como que é aí os roubos e furtos de veículo, né? Nas principais cidades aqui em São Paulo é terrível, por exemplo, então passa aqui embaixo, vai ter o link, é só chamar os caras, tá bom? Eles vão tá ali prontos pra atender. Pessoal, eu vou começar pela do Ronaldo aqui ó, deixa eu compartilhar com vocês a notícia, deixa eu abrir aqui pra vocês e pedir pra quem tá aqui comigo no vídeo estreia, cara, o teu like é fundamental pra gente ter aí um crescimento aqui do canal e não esquece, tá? Os comentários aqui do chat são importantes, mas aqui embaixo, seu comentário fica, eu quero saber referente ao Abel, se vocês concordam aí com a notícia daqui a pouco, tá? O Ronaldo tá disposto a triplicar bicho para jogadores do Cruzeiro em jogo contra o Palmeiras, isso por quê? O Cruzeiro acredita ainda numa possibilidade remota, tá? De classificação aí pra Sul-Americana. É possível, mas eu acho que a briga do Cruzeiro é muito mais permanecer na Série A. Isso aqui não me chama nenhuma atenção, o campeonato do Cruzeiro, o Ronaldo, nesse aspecto, ele foi muito transparente, que era ficar na Série A, ele citou um campeonato digno, não foi, né? Apesar dos números defensivos do Cruzeiro até são números interessantes, eu acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade nesse jogo, é aquele típico jogo, se o Cruzeiro já tiver salvo do rebaixamento pro Cruzeiro, é aquela coisa que não vale absolutamente nada, ou no máximo, né? Esse bicho triplicado aí, então é um jogo importante, tá? Eu acredito muito que o Palmeiras tem condição de não derrapar contra a Fluminense, que a gente vai falar agora aqui também, que a gente subiu esse vídeo, do sentimento tricolor. Presta atenção no que ele falou aqui, que é muito importante, mas eu acho que nesses dois jogos que tá por vir, é claro que tá todo mundo projetando um jogo fácil contra o América, onde o Palmeiras vai passar por cima, e eu, pra ser sincero com vocês, eu não acho que vai ser assim, não. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar, mas não necessariamente vai passar por cima. Inclusive, o sentimento tricolor colocou aqui, ó, primeiro a gente pensa na América, depois do Fluminense, mas eu queria antecipar isso daqui, porque olha o que ele disse, ó, fiquem tranquilos, domingo vamos poupar por conta da grama sintética, pelo amor de Deus, não paçoquem, que o título será de vocês. É bem isso mesmo, né? O sentimento tricolor é um canal de Fluminense aqui no YouTube, né? Então, vamos ver o que ele disse, mas é importante a gente colocar uma questão. Dependendo da combinação de resultados, tá, pessoal? Esse jogo do Cruzeiro, literalmente, o campeonato se desenha, né? Tá com um cheiro de que fica pra última rodada. Pra isso, a gente precisa fazer o óbvio, vencer o América, e vencer esse Fluminense que, na visão aqui do sentimento tricolor, vamos ver o que ele disse sobre esse jogo. Peço o seu like, tô aqui dando essa introdução com essas duas questões primeiro, pra gente ir pro fator Abel, colocar a minha opinião, quero muito ver a sua, se vocês acham, se vocês pensam parecido comigo. Vamos ver o que ele disse sobre a preparação do jogo, como que o Fluminense tá levando essa preparação pro jogo contra o Palmeiras no final de semana. Agora que é a nossa ajuda, se depender de mim, quarta-feira é time feminino, sub-15, e domingo contra o Palmeiras, era de time sub-13, sub-8. A gente não tem obrigação nenhuma de fazer nada no Campeonato Brasileiro. A nossa missão no ano já tá cumprida. Mundial é bônus. Que vier, veio. Tá? Então, cada cachorro que lama sua pata, cada um que resolva o seu problema. Os jogadores do Fluminense estão justamente comemorando aí o título da Libertadores. Demorou tanto tempo pra chegar, chegou até mais é que ser comemorado mesmo. E os torcedores de VAR não tem motivo pra ficar puto não, tá? É isso aí. Em comemoração de títulos, os jogadores cantam, estão ali alcoolizados, cantam o que tem que cantar. Lá no Cor do Flamengo ganhou a Libertadores, o Gabriel Barbosa não foi pra cima do trinho lá xingar o Tite, falar um monte de besteira, não foi? É isso aí, mano. Faz parte. É a volta do anzol. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Não tem jeito. Chegou a nossa vez. Aturo surta. E a realidade, antes da gente falar do Abel, a realidade é que tinha muita gente reclamando, né? Tipo assim, ah, o Fluminense vai entregar, mas pô, e o São Paulo na última rodada, o Fluminense também joga com o Santos, que o Santos briga pra não rebaixar. Esse é o campeonato que a gente tem, pra mim não tem choro. Por isso que você precisa procurar regularidade, vencer fora de casa é importante nesse torneio e é importante também você fazer o óbvio. Feito o óbvio, você fica menos na mão dessas questões pro final do campeonato. Hoje é verdade que tem um campeonato muito equilibrado, nossa live de ontem falou muito a respeito disso, mas Palmeiras a realidade é que só depende dele. Essa notícia do Thiago Asmar, ela é de agora, tá? Ela é fresca, vamos colocar assim, em 25 minutos. Thiago Asmar tem um canal no YouTube chamado Pilhado, quem puder siga lá. Eu sigo no Instagram da página, mas aqui eu tô no meu pessoal, então quem puder siga. deixando também os créditos aqui ao canal do YouTube, e aqui ele trouxe de uma forma resumida a informação. Muita gente tá falando assim, que o Pilhado quer criar um ambiente no Palmeiras de instabilidade. Mano, eu vou ser bem sincero, mandei uma mensagem pro Abel, sei que ele não vai ver, mas eu mandei. Uma mensagenzinha grande ali. agradecendo, independente do resultado final, eu acho que a gente tá, infelizmente, criando uma cultura da cobrança com o Abel, acima do agradecimento. Então eu fiz minha parte, mandei uma mensagem de agradecimento, independente que eu não sei como é que vai ser aí o final de Campeonato Brasileiro. E o que eu acho disso aqui é o seguinte, eu acho que tem muita interpretação, e ele pode ter sim. Agora, ele precisa, né, lá na frente, ser lembrado e cobrado, caso não aconteça, porque vai além daquela questão de rumor. Ele coloca a data de apresentação e fala sobre o tal salário do Abel. Vamos prestar atenção junto, peço novamente aí quem tá chegando no vídeo agora, a sua opinião é muito importante, e o seu like também. Vamos lá. Fechou com a USAD do Catar. Tá? Essa é a informação que eu recebo de uma fonte muito forte lá no futebol do Catar, e a informação é Abel Ferreira tá fechado com o USAD do Catar, vai ser apresentado, vai se apresentar já junto com o grupo no dia 5 de janeiro, essa é a expectativa, essa pessoa tem acesso a clubes, tem acesso a jogadores, essa já é a informação que gira ali nos bastidores do USAD, e detalhem, sobre o salário, não é aquele, de acordo com a minha apuração, que foi falado, o maior do mundo. Não. Não ultrapassa o valor dos principais treinadores do mundo, parece que o acordo é 10 milhões de euros por ano, o equivalente a 5 milhões de reais, ou seja, pela fonte muito segura que eu tenho no Catar, Abel Ferreira faz sua despedida no Palmeiras, nesse Brasileirão, e assume o USAD do Catar, a partir do dia 5 de janeiro. Informação de uma fonte muito forte, e eu trago aqui pra vocês. Cara, rapaziada, eu vou ser bem rapidinho, honesto, sincero com vocês. Você vê que tem muita crítica antes de eu ter feito o vídeo aqui, né? Então assim, não tem nem como falar que eu tô mutuando, porque longe disso. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu vejo a galera comentar assim, estratégia fraca, pilhado, querendo tumultuar. Vocês realmente acham, sinceramente, olha aqui pra mim, e sejam bem sinceros, que por mais que a estratégia, vamos imaginar, ele colocou a data, então dia 5 de janeiro a gente precisa lembrar disso, nós temos um compromisso marcado em esperar até lá, né? Vamos imaginar que seja verdade. Vocês acham que realmente isso tumultua o ambiente? Cara, tem muito jogador do Palmeiras, que tá de saída. Tá esperando uma proposta, provavelmente vai deixar o Palmeiras. Eu não acho que há uma possível saída do Abel, o grupo não saiba das possibilidades. O Abel, ele é muito franco. Então, por mais que seja verdade, vamos fingir que é verdade. Eu acho muito difícil isso desestabilizar o time. Eu, eu particularmente, vejo isso muito difícil. Muito difícil. E que se o último ato do Abel seja um título, também não vai, não tem porquê desestabilizar o torcedor. Agora, vamos aos números, né? E a questão de opinião. Eu acho muito pouco inteligente o Abel sair pro Al-Sadi, por mais que o salário é alto, mas não é aquele salário que tinham falado, se for verdade essa informação. Óbvio, eu tô me baseando aqui na informação que ele colocou. e assim, eu acho que o Abel merece mais. Eu acho que o Abel merece sair do Palmeiras e de cara pra uma Premier League, de cara pelo menos pra um time que tá ali pensando em Champions League, na UEFA Europa League ou até Champions League. Eu acho que o Abel ele tem total condição de sair do Palmeiras e pegar um time melhor. Agora, se a motivação do Abel é de repente trabalhar com um pouquinho de ausência de cobrança por um tempo, fazer uma grana e ajustar ali a equipe do Al-Sadi, eu também não vejo problemas nenhum. Eu torço que o Abel, falei já várias vezes, fique até 2025. Seria um ganho esportivo pro Abel porque ele comandaria o que ele construiu junto com esses jogadores que é o Mundial de Clubes 2025 que pra mim é o torneio mais importante e aí depois ele encaminharia a saída. Isso é o que eu torço. acredito ainda que ele vai pelo menos cumprir o contrato. Isso é o que eu acho. Eu acho que o Abel tem muita condição de cumprir o contrato em 2024. E aí a gente tem esse compromisso de esperar até o dia 5 pra ver se o pilhado criou uma notícia ali ou a fonte dele talvez não seja tão segura quanto ele diz ou se de fato ele vai ser o primeiro a colocar essa... não é que é o primeiro né já essa informação já é requentada mas agora ele vem com a atualização de data e de salário então é esperar pra ver tá eu particularmente falando não acredito muito não sei vocês e particularmente falando não acredito que desestabiliza o ambiente que o Palmeiras tem com a Bel e com a torcida acho que é só mais uma notícia entendeu não acho que desestabiliza absolutamente nada se essa é a tentativa eu acho que ela cai por terra ela não vai ela não vai ter êxito na minha opinião deixa aqui embaixo sua opinião que é importante pro canal tamo junto rapaziada dá uma passadinha aqui na descrição se você tá querendo aí conhecer um seguro pro teu carro mais acessível o pessoal da Resolve tá aqui embaixo o WhatsApp você pega ele aqui no primeiro comentário fixado chama os caras lá e eu te encontro encontro vocês em live depois quem sabe da vitória do Vasco contra o Corinthians hoje valeu pessoal tamo junto e fica a Bel até 2025 é o que a gente deseja aqui do canal tamo junto